salve gamers plantão muito bem vindos estamos começando mais um episódio de survival after match tem muito problema no jogo então a partir de agora eu vou gerenciar um pouco melhor vamos sanar tudo que ele tiver de errado por isso eu não vou acelerar mais do que isso aqui velocidade tá bom vamos dar uma olhada em todas as minhas guaritas colocar mais gente eu tenho essa mão de obra tá esse é o primeiro coisa que a gente vai fazer tá já tem 2 ok eu uso um pouco da mão de obra para o acidente que eu tenho para fazer essas coisas tá além disso a gente tá com muita falta de metal metal tá demais eu vou colocar aqui na fila de pesquisa da pessoa taverna vou clicar aqui na taverna tem que cancelar não mas eu vou colocar na fila aqui algo relacionado a coleta melhor aqui ó o banheiro destruído aqui tá tem muita coisa para reparar mesmo tá e aqui eu vou fazer o banheirinho de volta de volta que eu perdi óbvio que a gente vai ter que melhorar ele depois mas uma coisa de cada vez tá Douglas tá sem teto cara vai ficar velho eu tenho que resolver outras coisas agora aqui tá inclusive o portão que tá reparando ali olha aí ursos me atacando vai morrer muito bom muito muito bom mesmo cara a casinha terminou eu já vou meter um upgrade aqui tá alguns reparos estão acontecendo vamos dar uma olhada lá fora cara esse cara que também a vida tá volta para casa e cadê eu tenho alguns e todo mundo que tá aqui também a vida na verdade né você não volta para a coluna para a gente organizar um grupo de três para ficar melhor tá você tá pesquisando aqui você tá pesquisando aqui você tá pesquisando aqui esse tio já está voltando ok perfeito tá aí tem outras coisas que eu tenho que fazer que eu não tenho material cara eu tenho muita construção parada tem um aqui tá faltando metal não adianta vamos dar uma limpada nesses caras aqui descontaminar aqui tá faltando metal 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 e esse cara que eu não tenho aqui cara tá na hora de recorrer de novo ao comércio esse cara tem aqui metal tem aqui vamos negociar primeiro metal que eu acho mais importante vai madeira cara nessa altura da vida vai 250 de madeira aqui aí eu fico acima de dois mil do dinheiro ainda para alguma eventualidade tá caindo aqui demais aqui o número de refeições a gente tem que ampliar tá então é muita coisa que eu tenho que resolver a minha população do nada assim a de 100 110 140 tá subindo então a idéia de deixar ficar sem teto talvez deixar alguém bravo ir embora ou também frear um pouquinho a nossos nascimentos aqui tá é essa a minha intenção agora esse é plástico ser plástico eu só tô coletando por enquanto metal né não essa aqui é concreto metal metal tá certo precisaria de um outro cara desse tá vamos acelerar pelo menos aqui agora até acho que agora eu organizei um pouquinho não cara isso aqui para para dá um pausa aqui tá com a zebra eu não quero fazer aqui não não é prioridade tá descobrimos a taverna o comboio comercial chegou já vou atrás de outro aqui a gente chegou a 28 mil pontos cara tá eu preciso agora ter esses caras aqui ó vou mandar uns 200 de peixe para lá vai me dar um dinheiro ainda tá vendo isso tá é uma tentativa né tá esse não vai terminar a casinha falta só metal e eu vou fazer aqui já cemitério nessa região aqui acho que dá hein tá além disso a gente tá bem mal tá com saldo menos 80 aqui eu vou colocar para cá já mais um santuário o memorial vai 40 o santuário vai 75 só que esse é 5 a mais né tá aqui tá acho que algumas coisinhas que eu vou colocar aqui isso esses dois aqui vai melhorar isso aqui ó vai diminuir aquele 80 ali tá vendedor no portão ali entrou na fase adulta um poço pronto ainda meu deus isso aqui é uma semente não sei do que é essa semente ali tá tem algum tipo de cultura nova não acho que é tipo vermes para a gente fazer depois em outro local cara a água tá resolvido demais tá óbvio que eu preciso aumentar ainda meu armazenamento precisaria aumentar né ferramentas tá bem roupas tá consumindo muito tá espigueti tá tendo um pouquinho de roupa resistente né a produção parece tá parada porque eu não tenho metal né essa bendita produção aqui vai metal eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse cara aqui ó que também é de ó tá faltando gente aqui ó vamos trocar a produção dele para a básica tá um cara faz a básica e o outro faz a resistente que pelo menos a gente não para de fazer né beleza morreu tem alguns prédios aqui acho que eu tenho que limpar né não muito obrigado por participar da minha gravação celular agradeço de coração tá tá já tem gente chegando aqui na vila um tem dois aqui já né esse cara aqui ó é do estoque se tivesse madeira eu poderia pegar com ele mas acho que madeira não vai ter mais uma madeira não tem tá então esse cara aqui serraria de madeira a gente vai colocar aqui ó que tá cheio de árvore cara eu vou colocar tudo tipo num lugar só aqui essas coisas que não tem destino que pelo menos não me atrapalha tá esse cara também é do estoque vai vir pra cá tá pronto esse cara que tá aqui é de alimentos a gente matou alguns ursos aqui que tá cheio você depósito de alimentos aqui também tem bastante ó nossa tem mais um poço ali ainda faltando cara agora todos aqueles caras meus que estão ali ó já estão aqui eu lembro que por aqui tem aqui ó um verme de areia já vamos pegar aquele cara ali pra não ter problema tá tem mais um ali cara pronto cara resolvemos mais um problema tá a tel nasceu novo comboio um grupo chegou no portão eu não preciso de gente cara eu não preciso mesmo eu já não tenho casa né então tá ele falou que chegou mais gente aqui eu ainda preciso de metal tá tá e agora eu não tenho nada assim de interessante tá talvez seja a hora de a gente correr atrás um pouquinho de alimentos né cara cara vamos fazer alguns campos aqui tá pegar aqui fazer mais algum campo aqui ó um aqui e um aqui ó os dois campos aqui ampliar um pouquinho aqui nossa atiração de alimentos tá dois se pode escutar aqui dos alimentos né essas coisas que eu consigo fazer para tentar refrear um pouquinho aqui ó plantar cenoura e batata a pesquisa nossa não foi feita lá ainda do júnior deixa eu ver tá na fila quatrocentos e vinte e cinco eu estou com quatrocentos tá cara por que que você tá tão morrendo eu tenho que sair daqui eu tenho que sair daqui tá agora volta pra cá volta pra cá quase morrendo mais dois eu não tenho três inteiro para a gente sair daqui ainda e fazer alguma coisa tá bom aqui vou colocar dois caras aqui e aqui vai ser cenoura eu tenho girassol para montar também cara vamos aproveitar esse excesso de mão de obra que a gente tem aqui tá vamos lá plástico esgotou plástico a gente deve ter cara aqui tá e aqui vai plantar batata agora vamos fazer o primeiro campo de girassol também bom aqui já complica de fazer vai ter que ser aqui do lado desse aqui ó tá e dá ali cara ficar aí machucado aquele cara de alimento aí não tem alimento aqui né tem vai pegando alimento ali eu tenho asca caça dos fêmeos ainda para pegar cara e dá ali gente infectada velho nada ficou pronto ainda cara aqui pelo menos eu separo os ars de elétrica acabaram aqui sobrou vinte e oito ainda tá o comboio chegou tá nossa aqui tá excelente vocês tirarem também você que tá aqui é um cara de alimento vai pra lá e você é os de alimento a gente sempre acha cara onde matou alguém aí ó tá bom vamos lá aqui então girassol o girassol depois vai produzir o óleozinho a primeira parte né duas construções terminadas só que cara temos um hospital cabe seis pessoas aqui dentro mas não tá tendo água aqui que a gente vai ter que colocar uma caixa d'água mais próximo para atender esse cara aqui 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 tá quatro hipóteses cotadas tudo alimento cara cara tem poço ficando pronto só agora bicho impressionante a falta que eu tô de metal cara vamos aqui de novo cara quem tiver vendendo metal eu vou atrás pode só na grana aqui agora tá só tenho dez de metal ó aqui tá faltando concreto e aqui tá faltando concreto e aqui tá quase hein tá tá pesquisando os engenheiros aí a gente vai conseguir melhorar um pouquinho a brincadeira e olha que pela primeira vez a gente vai ter uma falta de mão de obra conseguir empregar todo mundo isso aqui volta a subir finalmente cara tá alface tá aparecendo ali nem tinha alface fazia um bom tempo que não tinha tá tá diminuindo o número de colonos aqui tá funcionando agora colocar duas pessoas trabalhando aqui tá vamos acabar lá primeiro para daí eu só aumentar para cá bom se bem que metal tá sobrando agora aqui faltam vinte vou dar um play aqui tá esse casebre vai resolver parcialmente o problema que a gente tem aqui mais quest que eu esqueci tá vamos pegar três caras aqui de novo mandar para fora a gente poder fazer coisas diferentes aqui tá acho que organizamos brincadeira né tava feio cara ó tem várias fazendas nossa cara que isso tá vamo lá vamo aqui devagarinho é bom que tem várias aqui vamo limpando isso aí deve ter alguma recompensa pra nós tá boas tá acho que a gente tá Algumas só fazer aquelas que não vai metal Eu não estou pegando concreto eu acho Cadê o cara que pega concreto? Eu acho que eu destruí ele erroneamente Eu tenho os depósitos de concreto aqui Eu acho que eu me equivoquei no meu jogo um passo para trás Eu falei que precisava dar uma organizada na brincadeira Vai ficar faltando metal também Vou descontaminar um pouco aqui O metal a gente está fazendo Acanhadamente mas está E aqui já vai melhorar ainda mais Só que está morrendo gente que agora É, está mantendo a população só que eu pregui muita gente aqui Esse aqui Pontos de pesquisa sempre Falta três de concreto Tá, tem 197, o que que vai ficar na fila aqui agora? Bom, agora girei outro problema Coloquei vagas a mais trabalho e não tenho como melhorar lá né Motorização seria muito legal A gente conseguiria fazer combustível mas ainda não rola A gente agora precisa melhorar alguma coisa em direção de alimentos acredito eu Os tábulos grandes Aquacultura eu fiz e nem comecei a fazer, tá vendo? Olha que mancada minha Eu falei, estou com o jogo muito acelerado e vou esquecendo algumas coisas pelo caminho O cacebre acabou E com isso a gente eliminou o problema da casa Inclusive sobrou um pouquinho de casa ali, tá? Bom, esse cara aqui pelo jeito deu uma melhorada legal Eu vou tirar então dos demais aqui Eu tenho aqui alguns caras desse, ó Tira um cara daqui Tem mais em momento médico eu acho, hein? Tem um aqui que eu vou tirar um aqui Tá, isso vai poder ajudar a pegar mais um cara pro metal O outro deixa sobrando ali mesmo Acho que aí tá legal Ó, já chegou mais um cara em casa, digamos assim E aqui está faltando metal ainda, bastante, tá? Derrotamos os inimigos Tá Continua Vamos esperar a próxima rodada porque aqui Vou com dois só em cima do próximo aqui, né? É uma do lado da outra aqui E cada um vai me dando dinheiro O dinheiro a gente pode usar na compra de alguma coisa aqui Via comércio Por exemplo, aqui tem duas coisas que eu quero agora, tá? Concretão E metal Emergencialmente, cara Vamos comprar essa parada aqui Porque aí me resolve muitos problemas, tá? Não é, ó, chegou a última pessoa que estava morrendo aqui E aqui ainda está 83 negativo Significa que nada a gente acabou aqui, tá? Aqui está faltando concreto Aqui está faltando concreto também Acho que o destaque, cara, agora tem que ser esse cara aqui hoje, né? Não tem como ser diferente A gente vai dando um up legal Ó, a guardinha passando aqui A gente melhorou os guardas, melhorou saúde e segurança, digamos Vamos dizer, a água ainda foi melhorada hoje, né? O metal a gente também melhorou Algumas coisinhas a gente conseguiu arrumar Giração de alimentos a gente melhorou também Né? Então acho que hoje o tia foi bem produtivo, cara Estou gostando Tá, pilhas tóxicas A gente segue limpando o tia, só que ele também, né? Inclusive aqui já está com 127 Tempestade de inverno está para vir Deixa eu dar uma olhada quanto que eu tenho de lenha Eu fiz um cara de lenha novo em algum lugar, eu acho Espera aí Ou é para ter feito e não fiz? Está com 58 só, cara Já coloquei mais um cara ali E vamos fazer mais um cara fazendo lenha aí, cara Vamos fazer aqui, ó Tá Vamos fazer aqui, ó Tá Pronto, vamos limpar mais uma fazendinha aqui, tá? E eu mandei aumentar aqui a lenha, né? E Luiz está na fase adulto Rosa morreu Vamos limpar aqui Vamos limpar aqui Oportunidade dos negócios no portão, cara O que mais você tem aí, velho? Não interessa nada não, cara Obrigado, tá? Esse cara então a gente também pode melhorar, né? Mas tudo passa pelo bendito metal Tá um pouco complicado ainda Os banheirinhos estão limpos ali Aqui não dá para limpar ainda Aqui dá Esse cara vai sair daqui, vale lembrar, né? Não tem como eu comprar a roupa de alguém aqui? Aqui, ó Mas eu não tenho ninguém disponível Estão duas O cara indo embora Nada aqui, hein? Cara, as concretas zerou mesmo, cara Não está produzindo nada Esse cara tem que ser uma possibilidade máxima pra mim O comboio chegou E veio a tempestade de inverno Cara, esse cara nem chegou a ficar pronto Me preocupa agora aqui Essa questão De baixa Na lenha, tá? Ainda bem, cara Que muita coisa a gente mudou pra elétrica, tá? Então isso vai dar uma ajuda Vamos ligando aqui tudo que for elétrico Pra dar um aquecimento aqui com as casas Né? Aqui tá ligado Aqui tá ligado Aqui tá ligado Ele vai sair nessa névoazinha aqui dessa área Tem alguns lugares que ainda não tá legal As plantações não tem como, né? Olha aqui, precisaria fazer mais um pra cá, hein? Aqui ferrou, tá? Bom, vamos fazer assim, cara Vamos encerrar por aqui Vários problemas resolvidos Mas outros permanecem, né? Metal, especialmente, tá com um probleminha E agora vai ficar sendo a questão do concreto, né? Acho que eu destruí completamente o concreto E o concreto tá aqui, né? É pra tá acabando aqui Tá, aqui ó Aí, eu vou mover esse cara aqui Eu tenho umas áreas de concreto aqui pra trás Que a gente viu, tá? Pra gente conseguir Resolver de uma vez por todas Outros problemas Então, amanhã, estamos de volta a mais episódio Qualquer dúvida, crítica, situação que vocês tiverem É só deixar pra mim aqui embaixo nos comentários Até!